Os planetas se alinham lá no céu Vi a láctea fazer você sorrir No negrume da noite a luz viaja Estrela de pedra você me faz sentir Vou te dar o que você quiser Pra vestir a cauda do cometo Vou te dar o que você quiser Pra olhar o brilho dos planetas Quero viajar, quero te encontrar Te presentear com os anéis de Saturno Tchau Tchau Tchau